Mika and the Witch's Mountain A chave na Steam, no caso Que quando o jogo lançar Eu também vou manter a chave, graças a Deus Mas é isso É um joguinho indie aí que tá em desenvolvimento Ele tá com campanha no Kickstarter Ele bateu a meta Em tipo uma hora no Kickstarter dele Mas a gente tá em fevereiro, né A meta começou nos primeiros dias Ali de fevereiro Não lembro que dia exato, né, que começou a campanha Do Kickstarter E vai até o final do mês, até o final de fevereiro Agora de 2023, mas Ele ainda tá aberto A última vez que eu olhei ele tinha sido 700% financiado, ou seja Sete vezes o valor Da campanha inicial, né Eles arrecadaram Eles ou ele, eu não sei Se o dev é É um dev só, se é um estúdio, né É um estúdio chamado SheBigStudio Eu vou deixar tudo na descrição certinho As informações do jogo Não, os links pro Pro desenvolvedor Pra todos os tights e tudo mais Mas é isso aí É a primeira vez Também que eu tô gravando Um vídeo offline assim Em vez de Simplesmente ligar a stream e começar a fazer Eu decidi gravar offline mesmo É... Porque é uma demo Bem curtinha Eu dei uma espiada No YouTube Pra ver quem já jogou Quanto tempo ali demorava Sem pegar nenhum spoiler Eu vi que costuma demorar Uns 20 minutos, meia hora Pra acabar com a demo Então não compensaria muito Fazer uma live, né Fazer uma live curtinha Ou então ter que enrolar Com algum outro conteúdo Durante a live Então eu decidi gravar offline mesmo É um teste também Nunca fiz esse tipo de gravação Mas é isso aí Vamos lá Quem já conhece o meu canal Sabe que eu costumo streamar Com modelinho VTuber Atualmente eu tô usando Um modelinho VTuber 3D, né Mas eu não tenho placa de vídeo E com esse jogo Não tava dando muito bem Assim, tá A minha GPU vai chegando no limite E acaba tendo uma quedinha de FPS no jogo Mesmo esse jogo tendo Um pré-requisito bem baixo Assim, em termos de hardware, né Pelo menos de acordo com Se eu não me engano Na página da Steam Diz, né Um PCzinho bem leve Consegue rodar o jogo de boa Mas, né Um modelo 3D Mais somando com gravação do OBS Que tudo isso puxa de placa de vídeo Fica um pouquinho complicado Então Eu tô só gravando a tela do jogo Não tenho mais nada aberto Só isso mesmo Né Vamos lá Eu sei que tem que ir pra cima, tá Antes que me xinguem Ah Só tô vendo O que tem pro outro lado Daqui de cima Vai ser uma baita queda Eu deveria ter cuidado E aí ela não pula Ok Basicamente um Uma desculpinha do porquê Que não dá pra se jogar, né Ela fala Embora Dá pra você só continuar andando É, mas enfim Mas tem as paredes invisíveis Alguns jogos só Jogos só atacam A parede invisível E pronto Mas não é o caso aqui Ahm Eu Falando sobre esse jogo, né Eu ainda não joguei ele Eu só fiz uns testes, né Como eu falei Pra ver se ele tava rodando Se eu conseguiria rodar com o modelo Né Se ia rodar bem lisinho Tudo Ah E eu só fiquei correndo aqui nessa área Eu não falei com nenhum NPC Não avancei no jogo De nenhuma forma Vamos lá Tem uma coisa estranha É Às vezes quando você tá andando Né Eu tô num controle com analógico, né Às vezes quando você tá girando, né Virando De uma posição De um ângulo por outro Ela trava em uma posição E continua andando reto Por tipo um ou dois segundos E depois ela termina de virar Vamos supor Que eu vou virar aqui pra direita Aí nisso que eu tô virando Ao invés de virar assim Ela vira E depois anda reto E depois vira De novo Alguma coisa ali Na programação do controle Que não tá Batendo muito certinho Mas vamos ver O que tem aqui em volta da casa Chega de falar, né E vamos Vamos jogar Acho que é a bruxa Essa aqui é a bruxa Que é o nome do jogo Olagari O nome dela Boa noite, Mika Você trouxe todos os suplementos Sim, misolagari Aqui eu trouxe a vassoura da família Eu não lembro como fala Give more em português Mas é um tipo de livro Mágico Ah, bababá Eu não lembro agora As tintas de tempera Não sei o que é também E os cristais de menta E as caveiras Sim, as caveiras Eu também tenho elas E o chocolate E black thorn Eu acho que são A thorn é um tipo de raiz Agora eu esqueci o nome disso Mas seriam as raízes pretas Mas não é raiz exatamente a palavra Desculpa, gente Que Tô tentando ir traduzindo aqui Pro público Pra quem Nem todo mundo fala inglês Mas o meu também Tá um pouquinho enferrujado, né Meu vocabulário não é tão extenso E as velas de coco Sim Eu vejo que você trouxe tudo Pequena Então, miss Miss Moça Senhora Uma forma Gentil De chamar Onde que eu vou ficar Eu vou ter um quarto aí Ali, aliás Minha mãe Minha mãe disse Minha mãe disse que do topo do Mount Gaon Eu consigo ver estrelas cadentes Estrelas cadentes Poeira estelar, né Galaxy No caso é galáxia Mas Ah, por que eu tô explicando em inglês? Mas como é um termo, né Sua mãe não deveria Ocupar somente com Pensamentos infantis Vai ser um desafio Mas eu vou transformar você Em uma bruxa completa Contudo, pequena Muitas outras garotas Pularam do Pularam da colina Com as vassouras E Elas nunca voltaram Não vai acontecer comigo Eu pratiquei muito Miss Olagari Ah, é? Vamos ver Primeira lição Volte aqui por si mesma Ih, ela vai empurrar ela Ela vai empurrar A Mika Quer ver? Eu falei Xí, quebrou a vassoura Caramba, Olagari Isso realmente machucou Ah não A Minha vassoura da família Splinters Deve ser pedaços Estilhaços Não sei Nada Nada mais Além de Nada além de estilhaços Eu espero Que eu consiga consertar Parece que tem Parece que tem Uma vila logo em seguida Talvez alguém lá Consiga me ajudar Ok Vamos ver Meu primeiro contato Assim com O que eu imagino Que é o mundo De gameplay Opa O mundo que eu vou Estar realmente jogando Tem uma coisinha Talvez Em alguns momentos Vocês olhem Vão reparar Que na hora de virar a câmera Para cima e para baixo Eu me confundo Um pouquinho É porque A câmera não está Com o eixo Y Invertido Eu costumo inverter Normalmente Os jogos antigos Que tinham Câmera Mira De arma Ou de nave Eles tinham Eixo Y invertido E é por isso Que eu sou acostumado Com isso Mas hoje em dia Alguns jogos já vêm Para o padrão Não invertido Mas só que eles Geralmente tem Uma configuração Para mudar Eu acho Que esse jogo Não tem configuração Eu cheguei a ver Antes Configuração de gráfico Tal Mas Parece que não tem Infelizmente Não tem configuração De gráfico De câmera Eu espero que isso Seja implementado É só uma demo Como eu falei Mas espero que isso Seja implementado Bom Como eu sei Que a demo é curtinha Então eu não vou correr Para fazer os objetivos A minha intenção É explorar o mapa Conhecer o jogo Entender as mecânicas Do jogo Ver Qualquer segredo Olha lá A sombra dela Ali na parede Está sendo Ela está sendo Projetada Mas não junto Com a sombra Da montanha Tem uma sombra Aqui Acho que é a sombra Dessa pedra aqui Que está Atravessando ali Na parede Mas não a da montanha Em si Mas normal Não levem Isso como uma crítica Nossa Meu Deus do céu Que jogo horrível Não sei o que É um joguinho Indie Gente Ele está em desenvolvimento Ainda É uma demo Eu sei que é um Dev experiente Ele tem outros jogos Outros projetos Mas Não sei o tamanho Do time Nem nada assim Se é uma pessoa só Ou se são mais pessoas Mas de qualquer forma É um joguinho Muito bonitinho Eu estava de olho nele No twitter Até sair essa demo Já faz muito tempo E Eu estou feliz que Estou feliz que saiu a demo Que eu posso experimentar ele Estou feliz que o Dev Me mandou a chave Para testar o jogo E Mas é isso aí Estou falando demais Eu não costumo falar Tanto assim Nas minhas lives Será que no formato De vídeo Me deu melhor? Eu imagino que Para algumas pessoas Devem estar pensando Nossa Vai lá logo Fazer o que tem que fazer Vai Sei lá Progredir no jogo Pegar sua vassoura Bah 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 Ah E eu estou aqui Me divertindo Explorando Mas eu sou assim Eu gosto de explorar tudo Olhar todos os cantos Antes de progredir E eu adoro ver Se eu acho glitch Nas coisas Tá Ah O Dev Se estiver assistindo Ele provavelmente Não fala português Então Eu não acho que ele iria Assistir o vídeo Se ele ver Ele provavelmente Não vai ver inteiro Porque ele não vai entender O que eu estou falando Ah Mas Eu peço desculpa Já Porque eu adoro Procurar glitch Nas coisas Qualquer tipo de glitch Exploit Eu adoro isso Eu sou entusiasta De speedrun De glitch Engraçado Tipo Eu não sei se isso aqui É considerado um glitch Eu acho que é só uma Questão de como A colisão da parede Tá com a colisão Da casa Ela não tem pra onde Cair exatamente Algumas colisões Geralmente De paredes Elas costumam Te puxar pra fora Pra evitar que você Clipe pra dentro Delas Então no caso Aqui como elas estão Afunilando Elas estão Meio que tentando Me empurrar pra cima Pra eu não Cair no buraco E ficar preso Mas Aí a gravidade Me puxa de volta Pra baixo Isso é o que eu acho Que tá acontecendo Mas isso é muito Normal em jogo Isso aqui não é nem Porque é joguinho indie Coisa assim com Eita Eu tomei um softlock Totalmente merecido Eita Eu tomei um softlock Ou só meu controle Que parou de funcionar Porque eu vi um Mas ele tá conectado Aqui Vamos ver Desconectar e conectar Pra ver se é o caso Qualquer coisa Eu Agora que eu tô Lembrando Eu nem li a casinha Lá na introdução Né Ih Olha lá Meu controle não quer conectar É típico Já tô acostumado Opa Conectou Aí Ok Era só o controle Que tava desconectado Eu não tomei softlock É Eu já imaginei Que Ai Jesus Eu até tenho Outro controle USB Aqui Só que Quando eu tiro esse E ponho o outro Ele fica conectado Como Ele fica conectado Como o player 2 Parece que é um bug Comum com controle No Windows Então Nem vou mexer nisso Ei pequena De onde você veio? Alegra o nome dela Eu? Do topo do Do Mount Gaon A A A A bruxa O lagare Me puxou pra baixo Me empurrou pra baixo No caso Né Tá vendo Mesmo falando em inglês Eu confundo Push pull Né Que é Empurrar e puxar É meio Confuso Oh Pobre Pobre coitada Que Que Crueldade Onde estão Onde estão Minhas maneiras Eu sou alegra Eu sou a Artesã de cerâmicas Da vila Gente Desculpa se eu não traduzir Os nomes As coisas certinhas Assim Tá É Eu Tenho meu inglês Assim Mas Aprendi de uma forma informal Às vezes o Vocabulário falta um pouquinho Né Algumas expressões Nem sempre são traduzidas Literalmente Nice to meet you Prazer em te conhecer Eu sou a Mika Uma aprendiz de bruxa Ah Me desculpa Se eu sou Curiosa Mas Por que você quer ser uma bruxa? É Noze Eu disse curiosa Mas Incuriosa No sentido de Intrometida Né Eu acho que seria Essa a melhor palavra As bruxas são Simplesmente Extraordinárias Elas tem poderes Mágicos E elas podem voar Ah Meu controle Desconectou Será que vale a pena Trocar o controle? Vou fazer o seguinte Vou dar uma Pausazinha Na gravação Vou trocar o controle Ver se ele conecta Normal Já venho Ok Parece que o controle Realmente conectou Com o Player 2 Mas ele tá funcionando De qualquer forma Bom Eu com certeza Consigo arrumar A sua vassoura Mas ela não vai voar Tão bem Quanto antes Agora Espere um minutinho Pequena Ah tá Ela Ela consertou Aqui a sua Vassoura consertada Muito obrigado Alegra Bom Eu deveria ir agora Eu tenho que voltar Pro topo da montanha Espera Você quer dizer Voando Voando por aí Nessa Nessa pequena Bala Praticamente Não consertada Vassoura Meu Deus do céu Eu tenho que É Eu preciso voltar A praticar o inglês Uhum Né Né Ela aqui Nessa Vassoura Nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você quer dizer Que você vai voar Nessa Nessa vassoura Que tá balançando Né Que é pequena E mal tá Consertada Ah Você é muito Engraçada Ué Se eu contei Uma piada Eu não entendi Vamos ver Pra ir lá Você vai precisar Comprar uma vassoura nova E uma muito poderosa Eu diria Contudo Você tem dinheiro Acho que você vai ter que trabalhar Se não tiver Trabalhar? Mas eu sou uma bruxa Uma aprendiz Você disse E com problemas Ué Tão óbvio? Sim Mas não se preocupa Pequena Vamos Vamos ver Se você me dá Três moedas Eu vou te fazer Uma vassoura nova Uma melhor E brilhante Tá bom Eu vou trabalhar Eu vi que Eu vi que A empresa De entregas Tá com Aplicações abertas De novo Já que você Já que você Tem a maravilhosa A maravilhosa Habilidade De voar Você seria O entregador Perfeito Ou a entregadora Perfeita É Realmente Você Você tá fazendo Sentido Ok Eu vou trabalhar Pra comprar Uma vassoura melhor E depois Eu vou conseguir Chegar no topo Do monte Gaum Esse que é o espírito Pequeno Bom Diálogo bem grande Mas pelo menos Ela consertou Minha Minha vassoura Aperte o X Pra pegar a vassoura E voar E apertar o X De novo Pra parar de voar Aperte o RT Pra Pra fazer o Boost A aceleração E o LT Pra alguma coisa Que eu não consegui ler Procure a Companhia de delivery No centro da cidade O louco Tá Essa Essa que é a parte Interessante As mecânicas De voar Como é que funciona Isso É Meio estranho Ah Porque Você acelera Você acelera Segurando pra frente E vira Virando Pros lados Faz sentido Eu não sei explicar Por que é estranho Mas é estranho Pra trás Não desacelera Nem faz você Inclinar pra cima Só faz você Virar pra trás mesmo E ela fica girando Perpetuamente Se eu segurar pra trás Como que vira pra cima Ela disse Que o LT Fazia alguma coisa Eu não lembro o que Agora Ah O RT Faz o Boost Provavelmente Tem uma limitação Porque a vassoura É pequena Né Será que tem No menu Diz Não Os controles Ah Os devs Agora que eu lembrei No kitzinho Que o dev mandou No drive Tem um negocinho Explicando os controles Eu que Esqueci disso Peixe Ah não dá pra ir lá Eu quero ir lá Eu quero ver o que é aquela ilha Sério mesmo É O controle de voo É bem confuso Mas talvez seja Questão de costume Né Ok Bom Vamos lembrar Que essa vassoura Aqui é a vassoura Meio quebradinha Dela né Ah Aqui Isso aqui me puxa pra cima Legal É Eu acho que é isso mesmo Ela vai caindo com o tempo E o RT Parece que você não consegue usar Quantas vezes quiser Aqui tem um É Tem um delayzinho ali Se você ver no canto da tela Embaixo Aí aparece de novo Dá pra apertar de novo Ok Algumas coisas eu tô aprendendo Então eu imagino que a demo É você jogando Na Aqui Embaixo né Nessa vila Até conseguir voltar lá em cima Eu imagino que seja isso a demo Bem legal a mecânica de voar Ok Só acostumar com os controles mesmo Legal que ela tem uma animação Quando ela cai de um lugar alto Que ela rola Ali ela só parou né Vamos ver se eu consigo Fazer isso Aqui Ali deve ser Ó Vocês tão vendo que ela andou pra esquerda Depois pra direita Eu tava tentando ir pra frente Só que eu fiz um pequeno ajuste E ela travou na direção Igual eu tinha falado Que pode acontecer as vezes Lá Porque Ele fica nos 60 fps Mas tem umas quedas Pros 40 e pouco E tal Mesmo É Estando só com ele E o OBS aberto Pelo que eu testei Sem o OBS gravando Ele fica a 60 fps liso Mesmo sem placa de vídeo Né Então Não é tão pesado de rodar Mas Talvez um pouquinho Mais pesado que eu imaginava É Eu tô Como eu falei Eu tô sem placa de vídeo Mas o meu processador É bem bom Ele tem uma placa de vídeo Integrada Bacana Né Não é Não tô tão ruim assim Tanto que eu fiz Stream de Como é que fala De Resident Evil 4 Randomizer Com textura em HD Rodou 60 fps liso Né Então Ou O meu PC tá com algum problema Que eu Acho que eu posso Tá tendo algum problema Na memória RAM Ou Não faço ideia Ei Aqui são minhas Caveiras de plástico Ah Então era caveiras de plástico Não caveiras de verdade Ok Elas são de mentira Mas ainda Totalmente nojentas Eu não sei porque A A Senhora Olagari Quer isso Ok Então quando ela caiu Ela perdeu os itens dela também Entendi Bom As casas Parece que não dá pra entrar Né Mas tudo bem Bem comum isso Em jogos Não sei se É No Release Completo do jogo Teria alguma coisa Ah Aqui eu acho que é a Companhia de entrega Hein É o Correios Você veio aqui pra Entregar seu currículo Não foi exatamente isso que ele disse Mas como eu falei Tem que tomar um pouquinho de liberdade Pra traduzir Sim Eu sou a nova entregadora Caramba Ela nem precisou passar de um processo Ela já Acha que ela já passou na hora Já Ah Que entusiasmo Que doce Deixa eu te falar sobre o seu trabalho Você tem total Total liberdade pra organizar sua agenda de entregas Você escolhe o seu tempo Nossa Que maravilha Sem pressão Eu te dou minha palavra Eu sou o Gref O seu chefe é daqui pra frente Parece perfeito Chefe Eu sou o Mika Aliás Então vamos começar Aqui está a sua primeira entrega Ah Antes disso Eu queria saber do pagamento Você realmente está Perguntando sobre o salário? Como se atreve? É tudo isso que importa pra você? E o privilégio de voar sobre essa linda ilha? Que tem lindas pessoas vivendo Lindas não Pessoas muito legais vivendo A maioria delas pelo menos Ah Isso é legal e tudo mais Mas eu tenho que saber Quanto Quanto você vai me pagar por cada entrega? Já que você insiste Muito obrigado chefe Aqui Tome um Um card de entregas Um cartão de entregas Ele vai permitir você Conferir seu progresso E Suas informações de entrega Depois da entrega O seu trabalho vai ser avaliado E De acordo com Vai ser avaliado de acordo com Três estampas coloridas Ah Isso parece simples Se a entrega for perfeita Você vai ter uma Uma estampa verde E você vai ganhar Uma moeda Se a Se a entrega for medíocre Você vai ganhar Uma Uma amarela E não ganhar nada E se você Ah Fizer algo errado Você vai ganhar Uma estampa vermelha E aí nós vamos ter Uma conversa muito séria Jovem garota Ah Ok Apenas estampas verdes É São pagas Muito bom saber Que você entendeu Aqui está Aqui está Seu Seu pacote Pra você levar Pro A Navegador O velho O velho navegador Algo assim Sailor É Pessoa que Né Que Pilota navios É pilota a palavra Que fala pra navios Não lembro O Ovel Ovel Entendi Chefe Eu devo voar Aperte A Pra pegar E pra Pra deixar Aperte B A Tá Mas Onde ele está Ah Você pode Pode ver O local da entrega No menu Ok Vamos ver Packages O velho Ele está Ali na frente Ok Bem ali Meu Deus Senhor O velho Eu tenho Um pacote Pra você Oi garota Você é a nova entregadora? Sim É o meu primeiro dia Na verdade Você é o meu Primeiro cliente Ah Isso é Amável Me sinto Me sinto honrado Eu vou te dar O Score mais alto Então Talvez você Deveria Checar o pacote Antes de avaliar Meu serviço Ah Deixa pra lá Eu tenho certeza Que está tudo bem Ok Muito bom Muito obrigado Senhor Aí Ganhamos uma estampinha verde Com o rostinho feliz Já que Já que você está aqui Eu gostaria de Pedir pra você Fazer uma entrega Eu preciso que você Envie isso aqui Pro meu neto Ele foi pescar Essa Essa manhã E não levou Seu almoço Uau Que legal Eu vou ter que voar Sobre o oceano Sim Mas cuidado Pra não molhar Vamos ver Onde ele está Bem ali Ok Vamos ver Ah É aquele bar Esse vai ser mais Dificinho Vamos ver Vamos cair devagarinho Pra não molhar Devagar Eu perdi devagar Devagar Ok Deixa Esqueci que eu posso Sair da Da vassoura Uau Você caiu do céu Ah Desculpa Eu não quis te assustar É uma entrega Do seu ovo Ah Muito obrigado Por me trazer Não é tão fácil Voar sobre o oceano Eu espero que não tenha molhado Não se preocupa Tá tudo certo Verdinho Ah O meu velho Ovel Ele sempre pensa De mim Ele sempre pensa Em mim A gente costumava A navegar Junto Mas Na idade dele Não é mais tão fácil Agora você se sente Sozinho Né As vezes sim Mas não é tão Tão ruim Quanto parece Na verdade É até Até bem É até bom Ficar aqui no oceano Tudo é tão calmo E quieto Ele nem tá tão longe Assim da vila Vai Ah certo Desculpa então Eu vou continuar Em frente Ah Eu não quis dizer isso Eu aprecio Sua companhia também É só que eu vou Ficar bem também Quando você for É No sentido de que Tudo bem Ela ir Ele não vai se sentir Sozinho De qualquer forma Você quer pescar Comigo? Não tenho tanta Certeza Eu Fico com pena Do pobre peixe Não se preocupe A gente A gente usa Cestas De peixe Pra isso Então Nada vai machucar eles Ah Eles não usam Zol Eles pescam Com uma cesta Ou com balde Alguma coisa assim O que você diz? Você levaria um peixe Pro meu Pro meu vô? Ele vai ficar muito feliz Com certeza Absolutamente Deixa comigo Entrega-se O meu trabalho Última coisa Mica Posso perguntar Se você gosta Do que você faz? Eu nunca pensei Sobre isso Claro Ela acabou de começar Faz 5 minutos Bom Ainda não sei Bom Use um Uma Use o É Não sei Isto é um É Fishbowl É tipo um aquário Mesmo na real Usa o aquário direto Ok Entendi Bom Agora eu posso Mergulhar na água Olha que legal Pegarte Pegarte Venha peixe Não 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 Ok Não era isso Que eu queria fazer Cadê o peixe? Cadê? 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 Tá de brindes Pô Cadê os peixes? Aqui Bom Cheguei chegando Oi 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 E hi Eita Olá Mica Ah não é Eu tenho que levar Pro voo Não pra ele Ok Faz sentido Eu tava só testando Galera Levanta aí Vassoura velha Quebrada Ah O voo dele tá aqui Pô A Mica é muito eficiente De conseguir levar As coisas na vassoura Assim Ah Meu Meu novo amigo Está aqui O que você É minha nova amiga Tá falando da Mica Acho que ele tava falando Do peixe O que você trouxe Dessa vez É um peixe Pra você Ah O O Pique Mandou pra você O meu garoto Que nomes O Pique O Vel E a segunda letra Sendo maiúscula Engraçado isso Os nomes deles Sim Sim Mas Não come ele Comer Nada a ver Eu vou colocar ele no aquário Junto com os outros Ah Que alívio Bom saber Veja Eu 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 solto os peixes Que o meu neto Traz Nesse Num grande Num grande aquário Na Na sala de jantar Pode parecer bobo Mas nessa forma Eu consigo Me sentir Que Consigo sentir Que o meu garoto Tá aqui comigo Quando ele Tá lá fora Desculpa Estragar o seu tempo Você Você Merece o O maior score De novo Não se preocupa Ah E De qualquer forma Muito obrigado O Vel Ok Olha Tecnicamente Eu já tenho Três moedas Eu posso coisar Vassoura Vamos lá pegar Então Pegar o salário Primeiro Né Ei Eu completei O cartão O cartão De entregas Chefe Sério Já Deixa eu ver Ah Três estampas Verdes Muito impressionante Garota É As pessoas Foram muito Muito gentis Comigo Ok Ah Então leve O que você Ganhou Uma Duas Três Moedas Yeah Agora consigo Comprar uma Uma Vassoura nova Da Alegra Bom Chefe Eu acho que eu fiz O suficiente Aqui Hã Você não pode sair Você ainda tem Trabalho a fazer Ok Mas deu Não Nada de histórias Aqui o seu Novo Cartão de entregas Agora vai Voa Opa Já teleportou A gente Para pegar A vassoura Que bom Ei Mica Bom ver Você de novo Ei Eu tenho um pouco De dinheiro Espero que seja O suficiente Para comprar A vassoura Ah Você trabalhou Duro Muito bem Aqui Uma Nova Vassoura Nova Brilhante Vassoura Básica Alegra Você acha Que isso Vai me ajudar A chegar No topo Da montanha O topo Da montanha Com essa Vassoura Não Ela não Vai tão Alto Mas é O suficiente Mas é Boa o suficiente Para aprender A voar Ué Mas eu Quero Virar uma Bruxa Eu tenho Que voltar Para o Monte Gaon Não se Preocupa Mica Tudo no Seu Próprio Tempo Aliás A Vassoura A Vassoura Básica É Muito Boa Ela Permite Você Para Uma Glide A flutuar Até mais Alto No céu Se você Diz Eu vou Tentar Volte Depois Com oito Moedas Eu vou Te Fazer Uma Melhor Ainda Ok Te vejo Em breve Alegre Eu prometo Ok Temos Uma Vassoura Nova Vamos Ver Opa Pera Não Eu tinha pego o item Mas começou a cutscene Ok Eu não sei se a cutscene demorou Para começar Depois que eu falei com ela O que aconteceu Pera Acabou a demo Será Se for o caso Eu volto Para explorar o resto Do mapa Ver se tem alguém Que eu não falei Uma coisa Que eu não fiz Isso é um trailerzinho Tá Um vídeo Engraçado Porque tá 60 fps Mas parece Meio Travadinho Ah O gato Eu nem vi O gato Será que ele Tá na demo Nossa Bastante coisa É muito bonitinho Esse jogo Tô ansioso Pra ele lançar Completo Espero que não demore Muito Aparentemente Ele lança Esse ano Não sabemos Quando Mas lança Esse ano Ok Aí fala Do kickstarter Que como eu falei Eu vou deixar O link Na descrição É isso mesmo A demo Era isso Ok Então Eu quero ver Se eu volto Será que ele vai voltar Do início Do jogo É Parece que sim Dá pra esquisar Cutscene E apertando o ESC Aliás É Tudo bem A gente corre Lá embaixo Rapidinho É Aproveito E vejo Aqui se dá Pra É Não tem Ninguém Aqui É Vamos lá Eu vou Esquipando as Cutscene Só pra Porque eu quero Dar uma Exploradinha A mais Quem Já estiver Satisfeito Assistindo por Aqui Eu agradeço Muito Vou dar Uma Exploradinha A mais Como sempre Eu deixo Os vídeos Ou lives Eu divido Em capítulos Pra facilitar Pra quem Quer assistir Quem Continua Aqui Ainda Tá assistindo Dá um comentário No mercado Olha Dá um comentário No Comentário Nos comentários Muito bom Escreve aí Nos comentários Quem Tá assistindo Ainda Quem Pretende Assistir Até o final Ah E ó O corvo Que aparece Nas imagens Eu nem tinha reparado Que ele tava Aí Ah A gente já leu Isso aqui Esquipar a cutscene Assim que começar Uf Eu nem Cheguei a coletar Todos os itens Que ela perdeu Também Ah Eu Não vou fazer As entregas De novo Porque fazer As entregas Só faz Com que A demo Termine Então Vamos só correr E fazer O que tem que fazer Agora Só pegar A vassoura Básica Falando com A moça Aqui É É Ele ainda tem Ele ainda tem Esse problema No analógico Que eu falei Que as vezes Ela mantém Uma direção Específica Quando você Tá girando Mas eu Imagino que Isso vai ser Corrigido Em breve Uma outra coisa Que eu ia pedir Para vocês Falarem Nos comentários É se fica Bom assim Eu lendo Traduzindo o jogo Quando for Em inglês Ou se vocês Preferem Que Não Não leia Porque acaba Demorando muito Acaba atrasando E claro Isso não é uma promessa Que eu sempre vou ler Porque as vezes É muito diálogo Mas como é um vídeo Não muito longo Não, não me importa De ler o diálogo Todo assim Ok, ok Não, não, não Eu queria falar Claro de novo Não Ah tá Ok Que susto Que susto E assim ficou pronto. Ó, tá vendo? Tem mais coisa que eu não vi. Dá uma... Aquela exploradinha, né? Só porque eu falei que eu ia explorar, eu acabei não explorando tanto antes da demo acabar. Mas estamos aqui de volta. Ó, uma máquina de venda bonitinha. Vou contar um segredo pra vocês, né? Eu, eu... Ano passado eu aprendi a fazer modelagem 3D. O primeiro modelo que eu fiz foi uma máquina de venda. Curiosidades. Vamos ver. Dá pra inteiragir com isso? Não. Ok, tô entendendo um pouquinho melhor como é que voa. O LT, pelo que ela falou ali, que eu não tinha entendido antes, né? Serve pra afundar, né? Em vez de subir. Afundar, digo, ir pra baixo. Será que eu acho o gatinho em algum lugar? Ah, tem um cachorro aqui. Oi, cachorro. Dá pra empurrar ele. Mas não dá pra fazer carinho. Aquela famosa conta do Twitter. Can you pet the dog? Né? Você pode acariciar o cachorro? Na resposta é nisso não. O gato tá ali. Tô vendo ele já. Um novo rosto na cidade. Aqui. Aqui. É o gato. O gato. É ele. Pra tirar um printzinho pra skin... Pra Steam, vocês vão ouvir o barulhinho. Sim. O gatinho. Por que que eu não posso fazer carinho no gato? Por que? Eu quero fazer carinho no gato. Deve, por favor. Deixa eu fazer carinho no gato. Por favor. Não te peço nada. Nunca te pedi nada. Além da chave do jogo, claro. Ele tá miando. Olha que bonitinho. Ele ficou triste que eu fui embora e começou a miar. Ou ele já tava miando antes e eu não percebi. Uma bola. Ela parece estar meio enterrada na areia. Uma bola dura. Uma bola dura. Tá faltando colisão aqui. O que é isso? Bom, é um jogo de bruxa. Eu não deveria me surpreender que tem um bicho alien aqui. Bram. Ela deu uma roto, é isso mesmo? Ela rotou e falou oi. Ela tá usando o termo muito complicado. Vou traduzir melhor que eu consegui aqui. O que você acha de uma... De uma culinária meio fusion, fora desse mundo, a sorvete? Parece bom pra você? É... É... É sorvete alienígena, entendi. Olha o bicho. Olha o bicho vindo. Olha o bicho fugindo, no caso, né? E aí? Os NPCs que não... Não tem mais diálogo assim, que só aparece o balãozinho, eles não falam, parece. Né? Digo, falam no balãozinho. Eu tô andando... Ah! Eu imagino que essa parede invisível aqui é pra bloquear, né? Porque é a demo, né? Me pergunto se tem alguma forma de atravessar a parede com um glitch. Hehehehe. Bom, mas parece que não tem muito mais além disso, não. Ali é o barco do cara, né? Que a gente viu antes. Opa. Peraí. Ah, ela sobe na vassoura automaticamente se você cair na água agora. Acho que eu não falei com essa mulher aqui em cima, né? Ou falei? Falei contigo, moça? É, mas você não diz nada. Opa! Ah, eu posso pegar peixe sem ninguém me pedir. Vamos lá. Ah, tá uns peixe, então. Ô, peixe, na moral. Quero ver se eu consigo levar o peixe pra alguém ou se eu consigo levar o peixe pro senhor lá sem ele pedir. Vamos ver o que acontece. A gente tem que testar, né? Ua! Juro que eu consigo pegar um peixe. Aí, esse aqui. Você é meu. Já era. Se eu parasse de balançar, com certeza era. Meu Deus. Peixe. Que dor e sofrimento. Eu juro que eu vou conseguir pegar um peixe. Eu juro. Vamos ver se alguém quer um peixe. Você quer peixe? Não. Vamos ver se o... Se o véio aceita o peixe. Oi, véio. Não. Será que dá pra catar os... Será que dá pra catar os caranguejos que ficam andando na areia com isso? Aliás, tem algum botão pra soltar isso? Tô achando que não, hein? Tem. Ok, é o B. Vamos ver se eu consigo... Tadinho do peixe vai vir pra sempre aí. Ninguém vai tirar ele daí. Não, isso é um peixe. Não, 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 não. Peixe, não. Não, não era um peixe, não. Tô viajando. Talvez eu tenha que estar voando ou talvez não dá. Vamos ver. Não, acho que não dá mesmo. É, não dá. Empurra ele só. Bom, eu acho que é isso, então. Talvez dava pra ficar testando mais algumas coisas. Talvez tenha algum outro segredo que eu não vi. Mas, por enquanto, acho que é isso. Ó, dá pra ver aqui em cima. Eu já vim aqui em cima? Não lembro. Não, não vim. Ah, mas tem a parede invisível. Não dá mais. Então, galera, eu acho que é isso mesmo. Vamos parando por aqui. Acho que a gente já viu tudo que tinha pra ver aqui nessa demo. Tirando isso aqui. O que é isso? Alguma coisa que eu provavelmente não posso interagir agora. Mas é isso aí. Muito obrigado aí por quem acompanhou. De novo, se você assistiu até o final, deixa um comentáriozinho. Ajuda muito, né? E é isso aí. Tchau. Até mais.